Vamos lá, o Itavoano, dando início à nossa aula 2 do terceiro bimestre, tá? Nós vamos falar agora sobre a situação dos indígenas e dos escravizados no primeiro reinado. Então, nessa época aqui, havia um político chamado José Bonifácio. O José Bonifácio, ele tinha uma proposta sobre como deveriam ser tratados esses indígenas, qual seria o papel deles na sociedade. Para o José Bonifácio, esses indígenas deveriam ser civilizados, ensinados de acordo com os costumes europeus e depois integrados na sociedade. Ou seja, era uma visão que retratava os povos indígenas como seres inferiores que precisavam ser ensinados. E ainda era uma visão que queria apagá-los, apagar a sua história, integrando eles a um costume, a uma cultura que não era deles, certo? Mas, ainda assim, essa visão do Bonifácio era uma visão não violenta. Porque tinham outros políticos que tinham outra visão, que defendiam que os indígenas deveriam ser controlados. E, para isso, deveria-se usar a violência, tá? Que a cultura deveria ser imposta para eles de qualquer jeito, mesmo que com violência, certo? Só que, apesar dessas discussões, nenhuma dessas propostas foi colocada na Constituição de 1824. Tipo, essas ideias foram discutidas, mas nada foi feito para os indígenas dentro da Constituição. É como se eles não existissem enquanto habitantes, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto pessoas que moravam no Brasil, certo? Então, continuaram sem direitos, continuaram deixados de lado pelo governo, certo? A próxima página vai falar sobre a escravidão. Bom, vou citar novamente o José Bonifácio, porque ele também participou dessas discussões em relação à escravidão. Qual foi a proposta do José Bonifácio? Fazer uma abolição da escravidão gradual, ou seja, fazer uma abolição aos poucos. Porém, a proposta dele também foi negada pelos outros políticos, né? Pela Assembleia que se formou. Por quê? Porque o trabalho escravo, ele era a base da economia brasileira na época. Então, é claro que os fazendeiros e os grandes latifundiários não iam querer que a escravidão fosse abolida. Eles iam querer que continuasse o trabalho escravo, já que eles não queriam perder seus lucros, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo após a Declaração de Independência, que é uma coisa boa, positiva para o Brasil, muitos grupos, principalmente os indígenas e os escravizados, não viram vantagens com isso porque não alcançaram sua liberdade e não alcançaram direitos. Perfeito? Próxima página é uma atividade que não é para vocês fazerem agora, tá bom? Vou avançar aqui no conteúdo. Temos aqui a insatisfação com o governo imperial. Aqui vai falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos importantes do governo do Dom Pedro I, ou seja, do primeiro reinado. E um dos acontecimentos mais importantes foi a Confederação do Equador. A gente já vai chegar lá. Primeiro, eu queria dizer para vocês que o governo do Dom Pedro I foi caracterizado como um governo autoritário. Por quê? Porque o Dom Pedro I governava de maneira muito impositiva. Ele decretava as coisas sem levar em consideração a liberdade da população, sem levar em consideração a opinião de outras pessoas. Era como ele queria. Então, com isso, o povo e outros políticos também foram ficando com o pé atrás em relação ao Dom Pedro I, porque o povo já tinha um receio de que ele voltasse o país à condição diante da independência e tudo mais. Receio de que ele obedecesse às ordens de Portugal. Acabou que isso não aconteceu, mas existia esse medo. Então, aconteceu a Confederação do Equador, que foi um movimento de revolta contra o Dom Pedro I. Na verdade, foi um movimento de independência, um movimento de autonomia. Aconteceu no Nordeste e o Nordeste chegou a se separar e criar uma república no Nordeste. Então, o Nordeste chegou a se separar do Brasil, criar um novo país. Por que isso aconteceu? Porque, primeiro, eles estavam descontentes com os impostos que eles pagavam. Então, eles queriam pagar menos impostos e queriam mais autonomia, queriam mais independência em relação ao governo, queriam ter a liberdade de escolher o que era melhor para eles. Então, como isso não estava acontecendo, como o Dom Pedro I não estava diminuindo os impostos e nem estava dando autonomia, eles se organizaram para criar um novo país. Essa ideia da Confederação do Equador começou com Pernambuco, mas se espalhou para outras províncias, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará. Então, em julho de 1824, eles proclamaram uma república no Nordeste, chamada Confederação do Equador. Tem até a bandeira aqui para vocês verem que, de fato, isso aconteceu. Eles pensaram na criação de um outro país, separado do Brasil. Um dos líderes dessa Confederação do Equador foi o Frei Caneca. O Frei Caneca já havia lutado em outro movimento, também contra o governo central, que foi a Revolução Pernambucana, que aconteceu antes da independência do Brasil. Lá naquela época, ele foi preso e, depois que ele saiu da prisão, ele continuou lutando pela liberdade e pela autonomia da região do Nordeste, de Pernambuco e tudo mais. Ele chegou a criar um jornal, que aí nesse jornal ele ficava perseguindo o Dom Pedro I. Ele publicava todos os decretos, todas as notícias em relação ao governo do Dom Pedro I. Primeiro, o que aconteceu? O governo imperial, quando ficou sabendo dessa Confederação do Equador, é claro que ele não ficou só olhando. Ele reprimiu esse movimento e a repressão foi muito intensa. Tanto que o Frei Caneca foi condenado à morte. No mesmo ano que a Confederação do Equador aconteceu, foi nesse mesmo ano que ela foi reprimida. Então, não chegou a durar muito tempo, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? A gente vai parar por aqui e aí na próxima aula a gente já vai falar de como foi o fim do governo do Dom Pedro I, beleza? Beijos, tchau! Tchau!